Caçavela! Caçavela! Júlio, dá uma cambada errada sem perder no céu. Camba logo, passa na roupa deles. Depois a gente volta. Olha lá, o rumo, o rumo é lá, aquelas barraquinhas brancas lá, quem tá vendo? A gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Camba atrás, Júlio, não deixa a gente parar não. Camba! Volta pra andar agora, Júlio. Caraca, tá um visual hoje, hein? É lá naquela balsa amarela, cês tão vendo a balsa amarela com teto verde? É lá naquela balsa amarela! 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 É lá naquela balsa amarela!